Você é o último dos quatro jovens que vão começar sua jornada hoje. Você é o último a chegar para pegar o trem ou até um pokémon pode mudar sua vida. Isso quer dizer que todos os pokémons já se foram. Bom, eu acho que sobrou um. Esse pokémon se chama Pikachu. Oi, Pikachu. O meu nome é Ash. Nós vamos ser melhores amigos. O que é aquilo? Pikachu. Pikachu, um dia nós dois vamos conhecer aquele pokémon. Pikachu. A lenda diz que a asa arco-íris irá guiar você. Temos que continuar e encontrar Ho-ho! Você quer vir com a gente? Vocês são bobos. É melhor se lembrarem disso. Ouviram? Vamos nessa, Pikachu. O que é que tem lá? É que você nunca vai saber até chegar lá. Desde que o meu amigão esteja comigo, eu posso ir para qualquer lugar. Fim para ver com você. A Ge Ob Șco A CIDADE ACTION Amém.